Velopark na pista, oferecimento FuelTech Injeções Programáveis e IRB Comunicação Tecnologia transformada em desempenho, FuelTech, a injeção das pistas também nas ruas O primeiro final de semana de novembro foi movimentado no Velopark Motores, mulheres, crianças e os principais pilotos do automobilismo nacional Desembarcaram no complexo de Nova Santa Rita para a decisão da temporada 2011 da Stock Car A corrida para mim hoje não está fácil, o meu principal concorrente é o Kaká Está largando na pole, eu estou em 12º, mas vamos tentar continuar trabalhando A gente está numa situação privilegiada de estar entre os dois pilotos só Que tem chance de ganhar o título desse ano Isso já nos dá muito orgulho, é lógico que a gente quer sair daqui campeão É uma missão que não está nada fácil no momento, mas a gente vai lutar até o final Uma grande alegria estar podendo aí sediar essa grande final, digamos, do ano Uma briga acirrada entre dois grandes pilotos do automobilismo brasileiro Nessa corrida o Velopark ainda se preocupou em colocar dois telões Para que o público consiga assistir melhor a corrida, pois nós temos a preocupação de sempre estar satisfazendo o nosso cliente E assim é o nosso trabalho O domingo de sol forte e tempo bom convidou o público a encher as arquibancadas, boxes e camarotes do mais moderno autódromo do Brasil Foram mais de 25 mil pessoas atentas aos carros e também às estrelas do dia Kaká Bueno e Max Wilson A disputa entre os dois preferiria pela primeira vez no Rio Grande do Sul o campeão da Stock Às 9h20 da manhã, boxes abertos para visitação do público Enquanto isso na pista, 12 pilotos aceleravam forte o veloce E mais uma bateria da Fun Cup O protótipo, produzido a partir de uma parceria com a Metal Moro e Fiat, é exclusivo do Velopark Para pilotar o compacto esportivo, basta fazer um curso de capacitação Depois, é só alocar e se divertir Na pista, pilotos gaúchos, paulistas, paranaenses, travando uma bela disputa No final, vitória do estreante Jean-Carlo Maier O Carlos Medeiros me cedeu a vaga para poder andar hoje Eu nunca corri aqui, eu nunca andei nesse carro Foi tudo surpresa, tudo novidade Eu larguei em último, rodei na primeira volta Mas aí eu fui me adaptando com o carro E assim foi indo, consegui, graças a Deus, passar um competidor, outro competidor E na soma, na soma deu o primeiro lugar E eu estou bem contente, feliz, é a primeira vez É uma delícia de guiar, o carro é arisco, o motor é bom, freia bem É um kart grande, é bem gostoso de andar, eu aconselho, é uma brincadeira bem gostosa E chegava o tão esperado momento Grid formado, carros alinhados E às 11h30 da manhã, foi dada a largada para a decisão da Stock Car 2011 Cacá Bueno, que precisava apenas terminar a prova para ser campeão Largou mal e caiu para a quinta Para o paulista Max Wilson, só a vitória interessava Mas além de largar na 12ª posição Na quinta volta, seu carro pegou fogo Depois de parar nos botes e apagar o incêndio, ele voltou para a prova Mas não tinha muito o que fazer Na última volta, Cacá, em segundo, arriscou uma ultrapassagem sobre Marcos Gomes Mas os dois acabaram se tocando e abandonando a prova O jeito foi mesmo voltar de carona E comemorar o título da temporada 2011 Com a vitória do colega de equipe Daniel Serra E o segundo lugar do irmão Popó Bueno O domingo terminou com a decisão da Copa Montana Com o segundo lugar na prova do piloto Rafael Daniel O título foi para São Paulo Um final de semana de velocidade Decisão e adrenalina no Autódromo Internacional do Melo Parque Veloparque na pista Oferecimento FuelTech Injeções Programáveis IRB Comunicação